Olá, crianças! Aqui é a Tia Di e esse é mais um EBD na TV. A tia tá aqui pra gente ouvir mais uma historinha, já que a gente ainda não pode estar junto, então a gente vai ouvir uma historinha por aqui, tá bom? Antes da gente ouvir a nossa historinha, a tia vai fazer uma oração e depois cantar uma música, tá? Como a tia sempre fala na hora da oração, a frase dos dedinhos. Cinco dedos nessa mão, outros cinco na outra mão. Vou juntar agora todos pra fazer a oração. Então a tia vai orar e com a ajuda do papai e da mamãe você vai repetir, tá bom? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo papai e pela mamãe. Obrigado pela minha família e por quem cuida de mim. Te peço pra que possamos aprender nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém! Agora a tia vai cantar uma música que fala que Deus é bom pra mim. Então a gente vai cantar, tá bom? A música é assim, ó. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com ele eu vou, Deus é bom pra mim. De novo? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com ele eu vou, Deus é bom pra mim. Sim, muito bem. Muito bem. Agora a tia vai contar uma história, uma história que está na Bíblia, que a gente sempre conhece as histórias na Bíblia. E essa história vai falar de Jesus e também vai falar de um moço. Nessa nossa história, tinha um moço, ele era sozinho, as pessoas tinham que ajudar ele, sabe por quê? Porque ele não conseguia ver, ele era cego. Se você fechar o olhinho assim, ó, você não vai conseguir ver. A gente não consegue ver assim. Então, pra ele era assim, o nome dele era Bartimeu. E aí ele ficava sempre lá na cidade dele, esperando, porque ele ficou sabendo de Jesus. Ele ficou sabendo de Jesus e ficava sempre esperando que Jesus viesse, pra ele pedir pra Jesus vir curar ele. Até que um dia, ele ouviu as pessoas falarem. Jesus estava lá na cidade dele. E aí, ele ficou sabendo. Sabe o que que ele fez? Ele gritou pra Jesus. Jesus! Jesus! Eu tô aqui! Ele gritou pra poder Jesus saber onde ele tava, pra chamar Jesus. Porque ele não conseguia ver. Então, ele não sabia onde estava Jesus. E ele ficou gritando. Jesus! Jesus! E aí, as pessoas do lado dele falavam pra ele. Não é pra você gritar. Bartimeu, não é pra você gritar. Shhh! Fala abaixo. E ele não tava nem aí, porque ele queria que Jesus viesse até ele. Ele queria conhecer Jesus. E ele continuou gritando o nome de Jesus. Como é que é? É Jesus! Eu tô aqui! Jesus! E aí, Jesus ouviu Bartimeu. Ele ouviu Bartimeu chamando. E aí, falou pras pessoas. Levarem ele. Levarem Bartimeu até Jesus. E aí, Bartimeu foi até Jesus. E aí, Jesus conversou com ele. Perguntou, o que que você quer? E aí, Bartimeu falou que ele era cego. Que ele não conseguia ver nada. E ele queria voltar a enxergar. Porque é tão bom enxergar. Porque Deus fez a gente. A nossa visão. O nosso olhinho. Como a gente já viu nas outras histórias. Só que ele não podia enxergar. E ele pediu pra Jesus pra poder enxergar. E aí, Jesus ficou tão feliz. E falou pra ele. E ficou feliz com a fé dele. Porque ele acreditava em Jesus. E que Jesus iria curar. E falou pra ele que ele podia ir. Porque agora ele estava curado. E ele poderia enxergar. E aí, Bartimeu não acreditou. Que quando ele abriu os olhos. Ele conseguia ver tudo. Se você fizer assim. E depois abre de novo os olhos. Você consegue ver tudo. E pra ele foi assim. Ele ficou tão feliz. Ficou tão feliz. Que Jesus cuidou dele. Que Jesus curou ele. E aí, ele começou a seguir Jesus. Jesus foi embora. E Bartimeu ficou tão feliz. E seguiu Jesus. E acreditou em Jesus. Porque sabia que ele era um bom amigo. E que ele ia cuidar dele. E que Jesus era o Messias. Então, a gente também tem que lembrar. Que Jesus, Deus, cuida da gente. Que a gente tem que ficar feliz por isso. E que também a gente tem que lembrar. Que Jesus que abre nossos olhos. Jesus, ele tira tudo de ruim que tem na nossa frente. Pra gente poder enxergar. Ele que é o caminho pra gente poder enxergar as coisas direito. Conforme a Bíblia fala. Pra gente poder enxergar as coisas na visão de Deus. Pra gente poder saber obedecer. E que ele é o nosso melhor amigo. Deus é o nosso melhor amigo por cuidar da gente. E poder nos mostrar o caminho. Então, crianças. A tia agora vai fazer uma oração pra gente encerrar a nossa história. Tá bom? Então, a gente vai fechar os olhinhos e fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por ter nos enviado Jesus. Que é o nosso melhor amigo. Muito obrigado. Porque Jesus nos faz enxergar e ele abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, por hoje é só. E aí a gente se vê. Numa próxima. Tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.